Do livro A Dinâmica do Violinista, de Carlos Ramos Mejia, Mejia, preciso conferir a pronúncia do nome, mas lá vai. É necessário se convencer de que existem somente duas escolas na realidade. A que responde a princípios científicos e a que, baseada em um empirismo mais ou menos organizado, persegue a aquisição das revelações exteriores dos executantes de exceção. As demais escolas, com pequenas discrepâncias em sua forma, podem involucrar-se nessas duas classificações. Este é o livro que será comentado em breve no canal Conversa de Violinista. Evidentemente que cada livro de técnica a respeito de qualquer arte pode ser transposto com mais ou menos dificuldade para outras artes. Então, a leitura de vídeos, a leitura de livros a respeito de cinema, por exemplo, tem muito a dizer sobre a arte dos músicos, ou dos atores, ou dos bailarinos, ou dos pintores. E o mesmo vale para todas essas artes. Cada livro a respeito da feitura de uma determinada arte pode nos ensinar muito a respeito da feitura de outras obras, de outros trabalhos artísticos. Assim seria decorrente a aceitação da ideia de que a leitura de livros de técnica para outros instrumentos possa fornecer ideias bastante interessantes para o nosso próprio instrumento. Faz muito tempo que esse intercâmbio de ideias entre professores de instrumentos diferentes acontece no mundo da música. O grande maestro Abel Carlevaro, por exemplo, já se declarou várias vezes devedor de trabalhos teóricos de violinistas, pianistas e de outros músicos. O grande violonista David Russell aprendeu muito de um colega contrabaixista, que era aluno de Gary Carr, que era um excelente contrabaixista norte-americano. E assim por diante, no canal Conversa de Violonistas, nós vamos começar a discutir algumas questões ligadas à fisiologia do movimento, baseado nesses dois livros que eu divulguei aqui na postagem. Em breve, mais detalhes a respeito. Mas eu gostei dessa citação, dessa pequena citação, porque... E aí eu concluo esse curto vídeo, sem encher muita paciência de vocês. Dois tipos de escolas apenas, aquelas que se baseiam em princípios científicos e uma outra que procura reproduzir os efeitos exteriores de instrumentistas de exceção. Um vídeo de um violonista muito famoso recentemente divulgado, sugerindo tocar segurando uma caneta com o dedo mindinho da mão direita, pode ser um desses casos. Se um músico de exceção consegue fazer algo, é necessário que a gente examine com muito cuidado para não fazer da exceção uma regra que pode causar mais prejuízos do que lucros, vamos dizer assim, a técnica das pessoas normais, que muitas vezes tem caminhos diferentes desses grandes virtuosos de exceção. Então essa citação me pareceu bastante interessante, bastante inteligente, e haverá mais nos próximos dias. Um abraço e até o próximo Conversa de Violonista.